Juvenal ou Repoca. O assalto aconteceu na residência de número 2137 da Rua Longar, do Parque Alvorada, na zona norte da capital. O comerciante José Luiz Marques da Luz tirava a caminhonete da garagem, quando foi abordado por dois homens armados. Eles renderam o seu José, em seguida levaram para o interior da residência e lá também renderam a esposa do comerciante. Ele estava tirando exatamente esse veículo aqui da garagem. Foi tudo muito rápido, o senhor foi abordado. Como foi esse assalto, senhor José? Fui saindo, chegaram e me abordaram, me levaram para dentro de casa, me machucaram, me bateram de cabo de revólver. E levaram o dinheiro que eu tinha todo, levaram uns 8 mil reais que estavam dentro do carro. Joias? Joias, duas pulseiras, um cordão. O senhor me dizia que tinha um cordão de ouro que o senhor não vendia por 20 mil? Vendia não. A pepita era um peixe bem grande, é muito conhecido. O senhor ainda entrou em luta corporal com um dos bandidos, né? Entrei, entrei em luta corporal. Por sinal, você está vendo aqui a mancha do... O senhor tentou segurar a todo instante a arma e ele acabou disparando na sua cabeça? Na minha cabeça. Um tiro? Um tiro, só. O senhor fez um tiro, um tiro. O sorte, o senhor está contando a história? Estou contando de vida. Graças a Deus, estou bem, viu? Graças a Deus, hein? Eles levaram o senhor para o quarto aqui do senhor, né? E renderam também a sua esposa e começaram a revirar tudo, encontraram 8 mil e mais outros objetos. Foi. Só os cordão, o cordão, duas pulseiras e um anel. Só isso que ele levaria. Como foi que eles abordaram o senhor aqui na saída? Na saída, eu ia saindo, eles entraram, de repente entraram, já foi botando a arma na minha boca. O senhor não tinha nem tirado ainda o veículo da garagem, estava só a traseira do lado de fora? Fora, só a traseira. E um deles são tão audaciosos que um pegou o carro e subiu e botou o carro, que já estava lá. Aqui foi ele botando o mesmo carro. Assumiu o volante? Foi. E o outro ficou aqui dando cobertura? Ficou dando cobertura lá fora, no carro e dois dentro comigo aqui. Ah, eram três? Era um comigo e o outro com minha esposa. Situação difícil, né, senhor? Difícil, ah, Maria. Você já tinha sido assaltado? Não, não, graças a Deus, não. O senhor tem um comércio aqui do lado, aqui, ligado à sua residência? Tem, tem, é um comércio. A sua esposa também ficou muito desesperada? Mas essa não teve nem condição nem de agir nada, ele ficou, foi atrás de uma porta enquanto o outro estava mexendo no guarda-roupa. Eles estavam encapuzados? Estavam, não. Cara limpa, como eles dizem? Só um que enrolou um lençol na cabeça. Só um. O que eles diziam durante o assalto? Era vagabundo, era ladrão, safado, velho safado, é que esses nomes que a gente não merece nem ouvir, né? Tá certo, olha aqui o relato, o senhor José Luiz, por pouco não foi morto em um assalto, seria aí um latrocínio, roubo seguido de morte. Acabou, portanto, eles levando, acabaram levando 8 mil reais, joias, muito dinheiro realmente, e joias valiosas, né? E a caminhonete, eles deixaram. O que o senhor pedia era só para que eles não lhe matassem? Eu vivo, deixasse eu vivo, dá raça que quisesse, deixasse eu vivo que eu estava satisfeito, né? Na hora que ele atirou do senhor, é porque o senhor estava lutando com ele ou só depois na saída foi que ele atirou? Não, eu estava lutando. O senhor inclusive tem marcas na mão, mostra aqui, barrigo, olha. Olha, machucado, tentando segurar a todo instante o tambor, a arma, né? Para que ele não disparasse, mas ele acabou disparando na cabeça do senhor José Luiz, que, como disse, está contando a história, por pouco não foi morto nesse assalto. E refrigeração em geral. Xalão Frio, revolucionando e fazendo o seu clima. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica. E exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife, mais saúde pra você.